A audiência de conciliação ou mediação não é obrigatória na ação de busca e apreensão de bem em alienação fiduciária. O entendimento é da terceira turma do STJ. A alienação fiduciária é uma forma de garantia em que o devedor transfere a propriedade do bem ao credor até a quitação da dívida. O devedor continua a usar o bem, mas só volta a ser o proprietário após o pagamento total. A norma que regulamenta a garantia é o Decreto-Lei 911 de 1969, que permite que o credor, em caso de inadimplência, recupere bens alienados fiduciariamente por meio de busca e apreensão rápida. O devedor tem cinco dias após a apreensão para quitar a dívida e reaver o bem. Se o prazo expirar sem pagamento, a propriedade do bem é consolidada em favor do credor. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, uma administradora de consórcio ajuizou a ação de busca e apreensão devido à falta de pagamento das parcelas de um financiamento garantido por alienação fiduciária. Em contestação, o devedor reconheceu o débito e solicitou ao juiz que fosse reconhecida a renegociação da dívida com a concessão do depósito. A Justiça do Piauí julgou procedente o pedido de busca e apreensão e afastou o requerimento do réu por se tratar de pedido genérico. Além disso, a Justiça Estadual entendeu que não ficou configurada a nulidade suscitada na apelação devido à não realização da audiência de conciliação. No STJ, o devedor pediu a reforma do acórdão e o retorno dos autos ao primeiro grau para ser dada a oportunidade de realização da audiência de conciliação. Ele argumentou o descumprimento da regra do artigo 334 do CPC e isso tornaria nula a sentença. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, mencionou o precedente do STJ no sentido de que a audiência prévia de conciliação ou mediação prevista no CPC é obrigatória no procedimento comum, sendo dispensada apenas se o desinteresse for manifestado de forma expressa por ambas as partes. Porém, o artigo que trata sobre o tema não é aplicável ao caso em julgamento e mesmo que fosse, o réu não suscitou o vício na primeira oportunidade de manifestação no processo. Com isso, foi negado o provimento ao Recurso Especial.